Música Música Aislau do meus caros ouvi que ai lái, aislau do meus caros ouvi que ai lái, vem que eu pedindo a licença ai lái, vem eu pedindo a licença ai lái, vem eu pedindo a licença Música Ai santos reis está pedindo, ai lái Ai santos reis está pedindo, ai lái Pra visitar sua residência, ai lái Pra visitar sua residência Pra visitar sua residência Segura nossa bandeira, ai Segura nossa bandeira, ai A senhora é seu menino, ai lái A senhora é seu menino, ai lái A senhora é seu menino, ai lái A senhora é seu menino, ai A senhora é seu menino, ai A senhora é seu menino, ai, ai A senhora é seu menino, ai A senhora é seu menino, ai Santos reis está pedindo, ai, ai Santos reis de saúde, ai A senhora é seu menino, 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 ai